Bom dia rapaziada, certo ou não? Beleza? Segundo dia aqui no Canadá, esse aqui é meu quarto, Vancouver Tirar só o olho aqui da tomada Me preparando pra sair de novo São 10 horas da manhã, o dia já tá um solzinho aqui fora Tentar mostrar mais algumas coisinhas pra vocês Esse aqui é meu quarto rapaziada, bem pequeno, nada demais Um espelhão aqui, trajado de meat hoje, meat gang E é isso Vamos pro rolê, ver se dá pra filmar mais alguma coisa pra vocês, certo? E é isso aí, logo mais, mostro mais coisas pra vocês Não sei nem o que eu vou fazer hoje Provavelmente vocês já sabem pelo título do vídeo Mas estou saindo sem destino no momento Então bora pro vídeo, é nóis rapaziada, bora! Aqui né, no mesmo ponto Provavelmente vocês vão ver eu começando muitos vídeos aqui Porque é aqui que eu tomo meu ônibus São exatamente 10 horas da manhã Olha como tá esse tempo Parece que é 6 horas da manhã, né? E tá um gelo, hein rapaziada? Um gelo Mas é isso Iniciando o dia aqui, vamos ver o que tem pra hoje E aqui é assim rapaziada Conversível pra todo lado Carro top pra todo lado, é um Tesla aqui, ó Porsche Sem dó, aqui é Tesla atrás de Tesla Deve ter benefício do governo, velho Porque é muito Tesla É um Tesla aqui também, ó Porchão aqui Isso porque Estou parado aqui no pontinho, né rapaziada? De novo Filmaram pra vocês A BMW ali, ó É muito carro É isso Eu só voltei mesmo pra fazer essa observação aqui, rapaziada Que tem muito conversível, muito mesmo Tá louco Pra rapaziada que curte vans, aí ó Malajona Aqui numa das avenidas principais Granville Se alguém quiser ver depois dessa loja aí, no próximo vídeo eu posso mostrar Mas agora Não vou entrar nela, então fica aí pro próximo vídeo Se alguém quiser ver, só me dar um salve Então eu volto aqui só pra filmar ela Tem uma The North Face aqui também Top Com o Jaco Corta-Venta Que amarelou um louco na vitrine Vou mostrar aqui pra vocês Nossa, essa loja é top, hein rapaziada Que loja bonita Mas é isso O que eu quero mostrar pra vocês hoje Tá aqui, rapaziada Aqui, ó Vamos entrar lá E mostrar pra vocês Olha, rapaziada Pra quem gosta aí de fone de ouvido Beats Já tem uns lançamentos aqui, ó Mas o preço é salgadíssimo também Quem quiser ver aí, ó Pousa o vídeo Que vocês conseguem ler certinho aí, ó Fechinhas E é isso Vem aqui pro setor de games, rapaziada Pra quem tem curiosidade aí, ó É uma das partes mais vazias da loja aqui Aí pra quem curte malha Vai surtar aqui nesse controle aqui do Switch Ó Que legal, hein Switch light Outros Justo normal Olha o preço só do VR 500 dólares É, rapaziada Esse controle aqui tem de monte, hein Mas ele é muito top, hein Bonito Que isso Que top Se tivesse um Switch Compraria Maria é lenda, né Rapaziada Vamos ver se a gente acha o preço do Play aqui Vou mostrar pra vocês E aí É, novo, esse aqui New Dawn Joguei só até esse aqui, rapaziada Esse aqui não joguei mais Aliás, deve ser lançamento Não sei Depois deixa nos comentários aí quem souber Se alguém estiver vendo algo Que eu não estou vendo também Que eu volto aqui para filmar melhor É só dizer Jogão aí para quem gosta Pre-order aí Agora vocês vão surtar Switch, rapaziada Pre-order do Switch Tirando uma as foto aqui, rapaziada, porque essa aqui vai ser Thumb Porque você é Luke, hein? Top Bom jogos aqui, né, rapaziada Os pokémons aqui para DS Olha, eu tenho DS em casa ainda, hein Ultrassan Quanto aqui está? Nossa, 50 doletras Pedrada também, né, rapaziada? Olha, mas tem muita coisa aqui, olha Muita coisa Tô tentando filmar e ver, rapaziada Mas é difícil fazer os dois ao mesmo tempo Tem aqui, olha Tem aqui, olha Tem aqui, olha Novo 2DS Olha que da hora Olha que legal Olha que legal Meio top É isso, vamos ver se tem outras coisas para filmar aqui Olha aí, rapaziada O que vocês acham? Largado na rua, é Mas aqui é assim, rapaziada Vários carros, né Olha aí É um mais da hora que o outro passando na rua Vou tentar filmar ele aqui, olha De lado para vocês Olha para passar o trânsito Para ninguém buzinar para mim aqui também Olha aí Olha o monte a ele Olha aí, rapaziada Feito, olha aí